O município fluminense de Nilópolis está em festa. E quando Nilópolis está em festa, não lhe falta a contribuição da tradicional banda Treme Treme do Instituto Filgueiras, que é também uma das tradições da cidade. E o motivo desta festividade é que o clube nilopolitano está inaugurando sua piscina infantil. As normalistas de Nilópolis formaram com bandeiras escolares para prestigiar este fato simples, mas tão expressivo para a vida da cidade, a inauguração de uma piscina parapetizada. O deputado Jorge Davi enaltece o significado desta inauguração. Agradece as homenagens recebidas o Sr. Paulo de Almeida Flores, presidente do clube. Representante do prefeito de Nilópolis, deputados estaduais e vereadores ouvem do engenheiro Claudionor Paiva de Araújo e o construtor Manuel Franco de Oliveira os detalhes técnicos da nova piscina. A piscina é inaugurada pela esposa do presidente do clube, Sra. Nilza Camilo Flores, que faz jorrar a ducha obrigatória antes do banho de piscina. As crianças não perdem tempo. Para elas começa uma nova etapa de sua infância, a piscina do clube Nilopolitano. Aproveita, meninada. Hoje é dia de alegria de vocês e de seus pais. Amanhã, ou pouco depois, serão eles que estarão em outra piscina planejada pelo clube. A piscina dos adultos de medidas quase olímpicas, cuja construção será iniciada brevemente. Nesta espécie de empreendimento esportivo, o clube é o pioneiro em Nilópolis. Por isso, mereceu todo o apoio da população da cidade, a quem o clube proporciona cada vez mais horas agradáveis e convívio satio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL